Estamos de volta no oferecimento Sebratel, global como internet, gaúcha como você, peperoni, pizza e burger, locofer, fechaduras, Moacir, estamos fechados contigo aí, Universidade Fevale, eu quero mandar um abraço especial para a Aline Cruz e para o Alexandre, lá do NAP, NAP, o Núcleo de Apoio à Psicologia, Núcleo de Atendimento Psicológico, eu estava numa reunião maravilhosa com eles lá, agora dia 20, volta as discussões em torno do seriado Merli. Toda terça-feira tem a sessão de audiência do seriado e depois o debate encaminhados pelo professor Alexandre Cervera. Imperdível, um belo seriado, uma discussão filosófica muito bacana, cada semana o seriado acaba abordando o assunto com um dos grandes pensadores da história e ali a gente tem a oportunidade, através de uma ficção, de fazer uma visita ao longo da história do pensamento humano. Muito bacana, sucesso Aline, segunda temporada do Merli e a segunda temporada também ali no NAP. Aliás, estamos dizendo que a terceira temporada já está aí, segundo semestre, quem sabe já venha no NAP. A partir do dia 20, as vagas são limitadas, entro em contato lá com o NAP para participar desse evento. Eu tive a oportunidade, Márcio, de ver belíssimas palestras do NAP, não sei se tu entraste ali. Não, não. Fiquei especialmente surpreso, o Merchandise é de graça para a Aline aqui. Fiquei muito surpreso quando eu entrei lá a primeira vez, porque eu imaginei que era uma estrutura bonita, bacana e tal. Mais de 25, 25, 26, 27 salas de atendimento. Auditório, dois auditórios, um para mais de 80 lugares, outro para mais de 40 lugares. Sala de reunião, de aula, tem profissionais da área da saúde como nutrição, fisioterapia, da coluna, o quiropraxista. Uma belíssima estrutura, parabéns pela estrutura e parabéns por esse projeto. Gabriel Feiten é um dos queridos que eu aprendi a conhecer lá e respeitei muito. Uma história lindíssima, uma palestra maravilhosa. Pedro, vamos para a nossa foto? Por favor. Que lugar é esse, Evandro Pedrosa? Não sei. Márcio Guiara? Não, não faço ideia. Alguma coisa com a Bento Gonçalves e a Pedrodas, né? Por quê? Duas guias retas, um morriu começando, outro descendo. Um palpite interessante. Será que a gente considera isso? É, bom, Pedrosa. Eu acompanho o relator aqui. É que as ruas mais surpresas da cidade. Então para de chutar, doutor, ele diz aonde exatamente. Ah, meu Deus, eu não faço ideia. David, evolui aí. A altura da Sinoscari, mais ou menos. Olha. Nossa, que específico. Estreou bastante. Estreou? Estreou? Está bem mais longe. Gente, subida da Pedroada do Filho. De fato, ali não é a Bento, tá? A Bento está abaixo, à direita. Ali, à esquerda, seria o que hoje a gente conhece como a Magalhães Calvé. E lá é o cemitério. Cemitério Evangelho. Ali à direita. Um pouco acima já está o prédio do Senac ali, do Senai. E lá em cima, no final da rua, o nosso Hospital Municipal. Na época, terminava ali a rua, o hospital recém-inaugurado. Então, imagina essa aí a foto um pouco posterior, é 1947. Nosso hospital está fazendo 71 anos neste ano. Então, esse é o lombão, a foto da lombão. Esse é o lombão. Hoje tem uma figueira gigante ali, né? Do lado daquele edifício, junto ao edifício, na frente do hospital ali, né? Com a 24 de Maia, né? Na frente do cemitério, né? Na frente do cemitério, exatamente. Uma figueira lindíssima. Bela foto. Muito bem. De volta para nós, Pedro, por favor. Vamos falar um pouquinho de FENAC, mas antes disso, eu quero ouvir de ti, David. Essa questão da troca, eu acho que o Pedroso também pode falar um pouco sobre isso, da troca de partida anunciada pelo deputado estadual suplente, né? Em exercício, Marcelo Van Raten. E os progressistas, né? O PP não deixou barato para ele, né? Ele anunciou a saída dele, a troca pelo novo. Sim, parece que não é mais suplente. Quer dizer, agora voltou à suplência, né? Voltou à condição suplente. Não, o que me chamou a atenção, porque deu um rebuliço nas redes sociais, enfim. E como eu conheço um pouco do Partido Novo, foi que na entrevista que ele deu, ele falou que iria exercer o cargo de deputado até o dia 15, quando deixaria e faria o processo dentro do Novo. E me chamou a atenção porque esse partido, o Novo, ele exige processo seletivo para que seja candidato a alguma coisa. E o processo seletivo deles termina essa etapa no dia 11 de março. Então, ele entrando, ele saindo no dia 15 do PP, ele não teria tempo de fazer o processo seletivo. De ingressar no processo seletivo. Exatamente, porque tu precisa estar filiado, tu precisa pagar taxa, enfim, se cadastrar e entrar na primeira etapa que encerram as inscrições no dia 11. Como é que o processo seletivo, assim, do Partido Novo? O processo seletivo, sim, primeiro tu faz, assim, todo um anexo de currículo, digamos assim, né, faz toda a tua inscrição, tem uma taxa que eu só não me engano, assim, é algo em torno de 600 reais. Então, ele tem uma primeira fase que é a análise curricular, uma segunda... Uma segunda fase, uma segunda fase interna, digamos, regional, de avaliação, enfim, de entrevistas, uma terceira fase que tu precisa viajar pra São Paulo, pra lá ter mais dinâmicas de grupo, pra só depois disso poder ser candidato a alguma coisa. Quer dizer, o novo que propõe um caminho novo, ele volta à velha prática, então? De entrar pela porta do lado, pela porta do lado? Na verdade, essa foi a dúvida que eu fiquei, eu até gostaria de conversar, porque eu tenho amigos filiados ao novo, né, e não quero fazer aqui um julgamento errado, né, mas... Mas tu tá fazendo essa ilação. Tu tá fazendo essa ilação. Na verdade, isso me chamou a atenção. Entendi. Então, eu não sei se daqui a pouco, até essa correção dos fatos, ele já saindo do PP agora, não é pra adequar ao processo seletivo do novo. Talvez seja isso também. É natural que, como uma grande liderança, dificilmente ele vai ficar sem a vaga. Exatamente. Todas as pessoas são melhores preparadas do que ele, enfim. Mas, contando sobre essa perspectiva do novo e do que ele se propõe, o caminho é o mesmo pra todos. Teria que ser, é isso? Sim. Imagino que seja dessa forma, né? Isso é estatutário do Partido Novo. Sim, é estatutário, assim como aquela questão de não aceitar dinheiro público, né, pras campanhas, né. Dinheiro público. É tudo com financiamento próprio. Mas o horário eleitoral gratuito, eles vão abrir mão disso? Não, não. Isso é dinheiro público. Isso é dinheiro público. Existe uma discussão, até onde eu sei, dentro do partido, de que eles não encontram alternativa na lei pra poder devolver o dinheiro. Então, não sei se daqui a pouco eles não gostariam de pagar, inclusive, pelo horário de televisão. Mas aí dinheiro privado de empreiteira que vão dar dinheiro pra eles porque eles são queridos, bonitos? Não sei. Na verdade... Eles poderiam fazer uma... Isso é mais do mesmo também. É. Ou a pessoa física do empresário. Pra mim não faz diferença. Porque atratura do CNPJ tem o CPF. Eu vejo realmente que a gente não tem uma equação simples pra resolver isso. Isso é uma gemelinha, Marcio? Perfeitamente. Estou errado no pensamento, né? Não, pelo contrário. Não quero criticar, pré-julgar. Isso pra mim vale pra todos os partidos. Só a doação absolutamente pura, acreditando no que pretende o partido, seria válida nesse caso. Que é a doação aquela pura. Eu não quero nada em troca. Eu vou doar porque eu quero que esses caras vão pra frente, porque esses caras vão fazer um município, um estado, um país melhor. Essa doação pura é válida. Agora, vai ter essa pureza? Existe isso, né? Eles podem tentar fazer que nem foi feito no Rio, por parte do Marcelo Freixo, né? Ele fez uma vaquinha. Vocês viram isso na campanha dele. Uma vaquinha aberta num site, vaquinha.br, e as pessoas físicas iam lá e... E depois está... É, eu acho que só aceitavam as pessoas físicas, salvo o melhor juiz. Eu acho que o candidato americano, né? Recentemente, o comunista ele era? O candidato americano que fez... Ah, não, na verdade, ele concorria nas prévias, né? O democrata, que... Não vi. Acho que ele tinha uma quantidade de doação... Sabe o que eu ia achar legal? Que a campanha só permitisse um fundo branco, preto, com a logomarca e a pessoa falando. Sim. Mas cláusula de barreira, pra mim. Custo baratíssimo. Ah, tu quer se eleger, então, ó, discurso, prática, enfim... O cara não tem 40, 50 deputados na Câmara dos Deputados, pra mim não pode ter. 30, 20, não sei qual é a cláusula. 5, não sei. Agora é 1,5% dos votos de guardas pra federal. É, eu tava vendo isso. Isso, teve dois que saíram da rede, a notícia é hoje da manhã no jornal, no Bom Dia Brasil, dois que... Ou do Poechat, na verdade, no comentário dele na Band. Band News. Teve dois que saíram da rede e esses dois que saíram vão deixar a Marina sem possibilidade de participar dos debates abertos. E o Bolsonaro, como participa? PSL tem um, deputado federal, eleito em 2014. Ou seja, se não tiver coligação, não participa. E vai haver coligação. Por causa do tempo de TV, senão o Bolsonaro vai ter o tempo do Enes. Eles têm um deputado eleito em 2014. Eu defendo que ele tenha mais de 5 minutos. Eu te falei isso, né? Daí ele vai falar tudo e o pessoal não vota nele. O que tu acha? Eu não acredito. Sem menosprezar nem ele, nem o eleitor dele. A gente tem que pensar que a posição política ultrapassa só aquela... É promoção, isso? A gente fala de 90 por mês. E daí a inscrição para o processo seletivo é mais alta, né? Mas... Paga para concorrer. Exatamente. E tem uma... Paga para quem? Para o partido? Para o presidente do partido? E tem uma diferença, se eu não me engano, talvez... Paga para o partido já é uma evolução, né? Talvez o telespectador aí possa corrigir, né? Mas existe uma diferença entre filiado e simpatizante. Ou seja, tu pode ser filiado, pagar tal valor... Informa para nós aí, Ricardo. Se eu não me engano, tem essa situação também no partido. Mas olha só que nessa questão do Marcelo Van Raten, eu já sabia disso desde janeiro. Já circulava dentro da CEMULEI, no meio político, desde janeiro. Ah, eu não tenho nem dúvida que o Marcelo, o deputado Marcelo, deve se eleger com ampla votação, né? Ele vai a federal agora. Ele ocupou um espaço, exatamente, ele ocupou espaço, eu acho que, muito carente dentro da comunidade, dentro da nossa sociedade. Eu acho que o discurso redondo dele, e é uma pessoa realmente diferenciada, né? Tem uma linha de pensamento, não só pela linha de pensamento dele, mas pelas ações dele. É a formação dele. É, digamos assim, ele conseguiu manter, porque era muito mais fácil ter aquele discurso na época que o PT era governo, né? E ele tendo que estar junto com a base do Sartori, foi um grande desafio para ele, mesmo assim, ele conseguiu manter uma posição política relevante aqui para a região. Teve coerência. Teve coerência, enfim. Mas ele não esvazia outras candidaturas da volta, David? Como fica, por exemplo, o Lucas Rebecker, que não tem exatamente o mesmo discurso, mas que ocupa o espaço no meio do empresariado, do empresariado falsado? Eu acho que a situação do Lucas... Ele é candidato ao deputado federal, também deve ser muito bem votado. É um cara que arranca de 100 mil votos. E ele arranca de uma boa quantidade de votos aqui na região e tem votos em todo o estado. Molenk, que é do mesmo partido atualmente do Van Raten, deve concorrer diretamente. Leonardo Hoff, que é candidato ao deputado federal também pelo PP. Ah, daí eles vão se quebrar entre eles. São três candidatos na mesma linha, muito próximo. Semana que vem tu vai ter, tu convidou uma pré-candidata a deputada federal na semana que vem. Pelo qual partido? Pelo PROS. A Antônia, quem é candidato? Uma coisa que o PT sempre teve, né? Uma coisa que o PT sempre teve foi quebrar o pau de quem ia ser candidato, mas a partir do momento em que havia uma definição, era definido aquele, não dividiam votos. E aí eles foram galgando o PT. Muita coerência. Trabalhadores. Eles brigavam, 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 quem vai ser o candidato, quem vai ser. Quando ficou decidido entre eles que seria o fulano, apoia todo mundo fulano e não começa a se dividir. E aí eles chegaram onde chegaram. Mas isso é uma estratégia que nos últimos 15 anos sempre é prejudicada a cidade de Novo Hamburgo. O Molin, que é representante de um município pequeno, bem menor que o Novo Hamburgo, não pequeno, que é Sapiranga. Campo Bom ter o seu representante, que é o Giovanni Feltz. E Novo Hamburgo, que é uma cidade bem maior, com o número de votos aí, quase 150 mil votos, acho que eu acredito, em disputa, não tem um candidato nativo daqui. Mas já teve. Não tem candidato não, não tem um deputado federal eleito. Teve dois já. Não, mas eu digo, já faz um bom tempo. Não, teve dois ao mesmo tempo já. Desde a morte do Júlio. Era Júlio e Paulo Ritz na primeira eleição de Júlio. Mas desde a morte do Júlio Redeker, Novo Hamburgo não tem um deputado federal eleito. Deputado Tarcísio. Federal eleito. Quando o Júlio morreu. O Júlio morreu em 2007. É, mas... É verdade. Então o deputado Tarcísio, mas então desde... Não, ele ficou só até o final do mandato e veio ser candidato a prefeito. É. Então, mas já faz um bom... São dez anos. Perfeito. Ricardo Scott, pode ser que as pessoas escutem e possam, passem a votar nele? Vocês já pensaram que talvez ele esteja falando que o povo concorda? Está falando do Bolsonaro ou do Van Hatten? Não entendi, Ricardo. Para participar do processo eletivo tem que pagar 300 reais da taxa de inscrição. O que o David está perguntando, Ricardo, é se esse valor... O Ricardo Scott, né? Não, na verdade. O Gusmão? Não, porque o presidente do Novo é o Ricardo Gusmão. Ah, tá. Mas quem está conversando com a gente aqui é o Ricardo Scott. Não, eu fiquei na dúvida se... É o Bolsonaro que está falando aqui. É, eu fiquei na dúvida se filiado e simpatizante tem contribuição, porque eu acho que tem as duas categorias. Isso. Se o Ricardo Gusmão e o Ricardo Scott souberem e puderem nos ajudar, está falando do Bolsonaro. Já... Vamos contextualizar então de novo o Ricardo Scott. Vocês já pensaram que talvez ele esteja falando que o povo concorda? E o que eu estou dizendo é isso, Scott. O Bolsonaro acaba tendo o seu discurso esvaziado. O único discurso que ele tem é o discurso da segurança. Mas por que esvaziado? Eu acho que o discurso validado pela atual presidência. Porque o Temer está enfrentando. Não, ele está enfrentando uma ação pontual no Rio de Janeiro. Mas daí pode votar nele. O Brasil tem 27 estados, nós temos 27 problemas de segurança pública. Se ele resolve o Rio de Janeiro, pode votar no Temer. Se esse problema ele resolve. O Rio de Janeiro, já desde o tempo que a capital mudou para Brasília, não representa mais o Brasil. E para mim importa que a segurança seja bem encaminhada, não que... Eu acho que é uma validação do discurso do Bolsonaro e está tentando um projeto piloto no Rio de Janeiro, que é o maior problema. Mas não esvazia o discurso do Bolsonaro. A polêmica ativa a rede social, ativa as pessoas para trazer... Ainda mais agora que a política estava vindo para a pauta. Antigamente não se falava em política, era muito difícil. Com os escândalos e com alguém como salvador, como super-herói, é claro que as pessoas vão acabar se vendo naquilo. Mas eu acho que quando a gente traz para a realidade, também tem que ter aliado... Mas tu não votaria no salvador da pátria? Algum salvador da pátria resolveu? Não, mas não votaria no discurso do salvador? É um discurso fácil, ele é interessante. Mas tu não votaria ou já não votou num discurso desses? Eu já não votei no discurso do salvador da pátria, porque assim... Tu nunca votou no Lula. Nunca votei no Lula. Bom, então tu é uma pessoa que pode falar desse perismo. Eu acho assim... Mas assim, vou ser bem sincera, não abrindo voto nem nada, a questão de voto, assim, eu não tenho problema em me escuir do meu dever de cidadão e não votar, por exemplo. Se eu não concordo com ninguém, tá lá. É um direito. Que me cabe. Mas não resolve nada, sabe disso? Não resolve nada, eu sei disso. É um direito que cabe, mas que não resolve. Mas é um direito. A grave, a crise, talvez, não sei. Mas assim, ó, essa questão de salvador da pátria é um receio que eu tenho porque é um discurso fácil. É um discurso fácil, chegar ali na frente da prisão e não pensar que tem questão de coligação, que tem parceria, que a gente tem toda uma constituição pra seguir, simplesmente não chegar lá e agora eu vou botar uma arma na mão de todo mundo e agora o Brasil vai ser um país de primeiro mundo. Ricardo tá colaborando com isso. A intervenção federal no Rio é balão de ensaio para a candidatura do Temer. Se der certo, ele concorre. Pra mim, parece óbvio. Não, mas olha só. Não vai concorrer, não. Nota 10 pra mim, Pedro, ou pro Bolsonaro, ou pro Ricardo. Não entendi, Pedro. Só eu gostaria de saber a opinião dos colegas, assim. Básico, segurança se resolve com educação. Educação, do jeito que se está, se precisa de seis, sete gerações pra frente pra tentar ter algum resultado. Como se resolve o problema da segurança sem ser prendendo ou matando? Porque só o que vai se fazer é empurrar de um lado pro outro. Eu quero saber como vai... Mas daí não tem presídio. Vai prender onde? Fechar a estádio de futebol que fizeram pra Copa e passar a grade? Em regime de urgência. Essa era uma boa solução pro estádio de Brasília, pro estádio de Manaus. O Brasil do Acre, de Manaus, de Mato Grosso. Não, é uma boa solução. Fecha o estádio, joga lá dentro. No Rio fecha o Marcanã, não dá conta. Porque não tem, não tem presídio. Não tem presídio. Aí vamos construir presídio. Pega bambu. Quem vai controlar o presídio? Vamos construir presídio. A gente, de 12 estádios, 10 com indícios de superfaturamento, tem que dar uma boa utilização pros quatro que não tem futebol. Pelo menos pro cidadão de bem que pagou, né? Exatamente. Que pagou imposto pra ter aquele estádio. Mas, assim, vou tentar trazer uma solução que foge da educação. Igor Mesquita, abraço a mão da bancada. Ah, o cemitério está cheio de solução. Essa turma, Igor, vou ler a mensagem do Igor. Essa turma é qualificada, David Chu, com a sua polidez. Ó, David. Ó, obrigado. Márcia, com seu pensamento forte, crítico, evolutivo. Muito obrigado. E pra ti, meu querido amigo, que sempre estou te acompanhando. Muito obrigado. Tenho sua atenção, referendou aqui o Pedroso e a doutora Carol. Por sorte, né? Porque não conheço. Pelo que eu senti que não vinha coisa, não vinha elogio. Tem mais fãs aí. Estou esperando mais fãs aí, o senhor. Mas eu vou tentar trazer uma solução, se me permitirem. A solução econômica. A ação de emprego e renda? É, a grande questão que a gente vive, esse problema de recessão, enfim, de economia, isso resulta também em segurança, resulta na qualidade de vida, na desigualdade, enfim. Infelizmente, o grande problema do discurso do Salvador da Pátria é que ele não vai resolver isso em um ou dois anos, né? Quando iniciou a crise ali, quando a gente começou a ter o ápice dela, as previsões econômicas é que nós só voltaríamos a ter uma situação de pleno emprego, de realmente desenvolvimento econômico forte em 2023. Ou seja, se tudo der muito certo, em 2020 a gente vai estar começando a tirar o nariz da água. E a gente sabe, né, 2010, mais ou menos naquela época, era pleno emprego, a situação era bem diferente. Tu consegue, como gestor público, investir em segurança. Botar mais viatura na rua, enfim, aumentar a percepção de segurança. Então, o desenvolvimento econômico, ele anda junto com a gestão pública e se ele não retomar de uma forma forte, a gente vai continuar sofrendo durante mais tempo. Emenda com o FENAC aí, David. E uma sociedade também mais segura, ela acredita mais no seu governante. Com certeza. É um reflexo. É mais imposto entrando, não tem aquele problema do repasse que não acontece. Ou seja, a solução acaba acontecendo para o público, né? A FENAC, eu acho que ela vem a reforçar um papel que, por mais que muita gente diga, né, cidade do passado, ou sei lá o quê, o calçado, eu vou reforçar os índices da Fundação de Economia Estatística, que mantém em Novo Hamburgo, em terceiro, em quarto lugar na indústria criativa. Isso se dá muito pelo calçado, nós continuamos sendo um polo do calçado. A FIMEC vai trazer agora o Fórum FIMEC com algumas palestras que vão ser muito interessantes. Só assim, pegando o turismo, eu não queria ficar só na FIMEC, eu acho que a gente já está indo para o ponto final, né? Não, o Pedro não quer levantar mais uma soquinha para nós falar. Dota 5 para mim agora, eu baixei a média, né? Ele está sendo bondoso. Carreteada agora no final de semana, dia 13 e 4. FENAC dia 6, 7 e 8. Temos festeja no outro final de semana, ou seja, a cidade começa a voltar para o seu ritmo normal, as atrações, sejam culturais, sejam de negócios, elas começam a acontecer novamente. E acho que a perspectiva, nesse sentido, de melhorar a economia, ela passa por isso também, agitar as coisas boas que temos aqui. Ricardo Scott, assina de quem abre mão de votar e ser governado por quem não abre. O tempo de investir somente em educação já passou, é preciso de projetos de curto, médio e longo prazo. Educação é de longo, 20, 30 anos. Repressão e construção de presídios é de curto prazo. E a Antônia Pedrosa está dizendo, hashtag Ricardo, tu me representa. Está aí, Ricardo, está aí. Lembrando que a Vale TV vai estar na cobertura das duas feiras na próxima semana, nesses mesmos dias, né, Neite? A gente vai ter duas importantes feiras no mercado que o nosso dia está acontecendo. Aqui, na nossa FENAC, na nossa FIMEC, a gente vai ter Cláudio Alves e o Lelo, né, Aurélio Deque Cruz, que é adversário. Lelo, beijão. O Lelo e o Cláudio vão estar fazendo a cobertura da feira aqui. E lá, na 40 graus, lá em Natal, a gente vai ter Alejandro Malo e a Fabiana Chagas, da Vega TV, fazendo o seu programa direto de lá. A gente vai ter uma cobertura muito bacana desse momento de retomada do nosso mercado, sobretudo do nosso calçado aqui, dentro desse projeto Calçados S.A. da nossa Vale TV em 2018. A gente quer mandar um abraço, desejar muito sucesso para o presidente Márcio Lung, né, o nosso presidente da FENAC, que seja uma grande feira. Eu sei que os hotéis já estão cheios, né, David? Sim, inclusive, Porto Alegre, Canoas, enfim. Vai ser uma grande feira mesmo. São 25 hotéis onde passa a linha de ônibus proporcionada pela FENAC para trazer as pessoas para cá. Márcio, Diego, Kit, Raul, a turma toda, sucesso para vocês lá, que seja um grande evento, com certeza será. E em especial também para o pessoal da Mercator, o Fred, a Beta, a Martinha, a turma toda, que vocês façam uma grande feira lá em Natal e que tragam muita coisa boa na bagagem para contar para a gente aqui. De sul a norte do nosso Brasil, a nossa Vale TV, informando vocês do que está acontecendo no calçado, a gente vai ter boletins diários aqui na nossa Vale TV na próxima semana. Vamos para o nosso ponto final. Levanto Pedroso. Boa noite. Queria mandar um abraço para uma pessoa que eu conheci e que provavelmente vai se tornar uma nova liderança partidária a nível estadual aqui no estado. É o Biratan Sanderson. Boa noite. Bem. Márcio Guerra, ponto final. Rodrigo, hoje vai ser um pouquinho mais extenso do que normalmente é meu ponto final, mas por uma causa muito nobre e eu sei que tu vai concordar que vale a pena. Nós tivemos a primeira reunião essa semana a respeito da Festa do Bem, a festa que acontece anualmente, cuja renda é revertida toda ao Lar São Vicente. Ano passado foram 38 mil reais e mais um ano de compensação de energia elétrica dentro de um dos organizadores da festa que gera mais energia do que consome. Isso conseguiu ser consolidado agora, nessa semana, porque havia um entrave burocrático que foi resolvido, afinal. Mas essa reunião, ela... Assim como ela... Ela causou espanto, digamos assim, pela proposta. A proposta, ela atinge umas quatro, três a quatro vezes isso que foi atingido no ano passado. Eu não posso falar ainda, quando eu tiver mais dados eu vou largando aos poucos o que está sendo decidido, mas o benefício que se pretende para o Lar este ano é ser no mínimo três vezes maior, não em questão financeira, mas em questão de instalações para o Lar São Vicente. Então, o pessoal que estiver ouvindo e que achar que pode ajudar, nós vamos precisar muito da ajuda de vocês. O que tu precisar da nossa Vale TV, tu sabe que a gente coaduna dessa causa, dessa ideia, a gente quer ver acontecer, o que a gente puder contribuir para fazer para que a nossa sociedade seja cada vez melhor. Tamo junto, né, Marcio? Muito obrigado. David Schuh, ponto final. Ainda tenho direito. Rapidinho. Não, vou passar para a Carol, né, nossa convidada, né, para ela aproveitar melhor. Canizio Idol, vai, né. Olá, na audiência, dia 6 de março, próxima terça-feira, o programa Vale a Pena ao vivo, de volta, com acústicos e valvulados. Que estreia, hein, Canizio? Terceira ou quarta temporada, Alex? Terceira temporada, né? Já perdi as contas para o Canizio. Desde que eu cheguei aqui, ele já participava da Vale TV, com o Isfuro, com o Pablo, sem noção. E hoje, com a carreira solo do Vale a Pena, Canizio, também estou morrendo de saudade de ti, tá? Seja muito bem-vindo nesse teu retorno. Doutora Carol Alexandrino, muito obrigado pela presença. Seja sempre muito bem-vindo. Mais do que embelezar esse espaço, que seria um grande machismo destacar sobre essa ótica, né, Pedros? Mais do que isso, ela foi provocadora ao extremo com os homens dessa bancada aqui, botando lenha na fogueira, doutora. Não pode me convidar sempre. Se deixar, eu venho sempre, ó, se prepara. Não, mas eu adorei ser convidada, adorei participar. Eu acho que o debate é importante, porque a gente oxigena as ideias e sem o debate, eu acho que proporcionar essa politização da sociedade não seria possível sem o debate. Eu adorei vir pra cá. Muito obrigada pela paciência de vocês, né, por aturar as minhas opiniões divergentes. E agradeço ao pessoal que comentou ali nas redes sociais e que me aturou também nesse momento. Mas muito obrigada mesmo pelo convite, adorei de verdade. Muito bem. A gente fica por aqui. O Canísio tá dizendo... Quarta, Canísio? Por que quarta? Como assim? Dia 6 de março, quinta e terça-feira, dia do nosso, vale a pena, né? Hã? Começa a quarta. Começa a quarta temporada. Claro, obrigado, meu querido Alex. Tô sonhando aqui. Empate do Grêmio lá no Uruguai, mas a gente tem aí em abril, tem jogo de volta no próximo dia 4 de abril lá na Arena. A gente vai estar lá, com certeza, rumo ao quarto título da Libertadores. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã às 21 horas ao vivo com vocês. Até lá. Tchau. 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 Tchau.